Emílio Santos Divulgações O sucesso do Zé do Pisei do Papai Eu quero ver tocar nos gatos do paredão Vá, tchou! Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Só quero as criadas foda pra fazer a cachorrada Só quero as criadas foda pra fazer a cachorrada Foi só tapão e chocadão Quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentei gostosinho No seu colinho, no seu colinho Foi só tapão e chocadão Quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentei gostosinho No seu colinho, no seu colinho Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Só quero as criadas foda pra fazer a cachorrada Só quero as criadas foda pra fazer a cachorrada Foi só tapão e chocadão Quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentei gostosinho No seu colinho, no seu colinho, no seu colinho Foi só tapão e chocadão Quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentei gostosinho No seu colinho, no seu colinho Isso é o meu sucesso do paredão É o Zé do Piseiro, papai Avisa aí que estourou Agora meu parceiro não é tão importante Tamo junto, papai Zé do Piseiro Eu quero ver o cabarelo, vai Tchou!